A nossa expectativa é que eles saiam hoje daqui cheios de ideias, de inspirações para porem em prática os seus negócios no ano de 2019. A única fórmula é não cuide de pessoas como você cuida de coisas e ofereça para o seu liderado aquilo que você gostaria de receber do seu líder. É simples assim. Então eu acho que se as pessoas se prepararem com visão futurista, humanitária, tecnológica, eu acho que é possível a gente atender esse mercado tão importante que é o mercado para a liderança exponencial. A questão de provocar e catalisar mudanças dentro da empresa, ela parte de um primeiro passo. É você querer primeiro se transformar, fazer mudanças internas para poder provocar positivas mudanças na sua empresa. Para uma empresa se tornar exponencial, eu acho que a primeira dica é pensar grande. É importante ter uma estratégia muito bem definida, com pontos simples. Obrigada. 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 Obrigado.